Olha que linda. Nossa, ela é bonita, hein? Olha só, cadê? Vem, amor, vem peitinho aqui. Ai, que linda. Onde ela quer passar? Ai, que linda. Tadinha, gente. Olha. Aqui, a dona, ela aqui, ó. Aqui, tio. Coitadinha. Coitadinha, vai te machucar. Vai mesmo. Deixa ela embora, senão ela vai ficar um braço. É. Não, 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 não. Ela tá querendo pular, tchau, dona. Pega ela aí, a dona. Pega ela pra arriba. Pega ela, só que suspender ela aí. Deixa ela quietinha. Tadinha, senão ela vai te afogar. Mas é linda, né? Olha só. Você quer comer ela? Não. Ela pegou ela a morrer, não, agora? Pode não. Não? Tad, não? Nada. Vai embora. Eu nem filmei, fiquei com medo. Tchau, lindona. Mas é bonita, né? Não, não acha ela bonita, não, de lá. Tá cansada, ó. Ai, credo, Ana Cássia. Eu lembrei, eu sinceramente. Olha que linda que ela é. Olha, eu vou lá. Eu vou lá. Ah, mas como que eu vou passar aqui? Saiu? Saiu! Já foi! Cansou, bichinha. Foi embora. Ele ia matar ela? Não, não. Ela ia sair bem aqui. Oh, mas é linda. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Obrigado.